O secretário municipal de assistência social de Goiânia, responsável pelos cemitérios da cidade, falou sobre a dificuldade de encontrar empresas interessadas em fazer a limpeza dos cemitérios. Muitos ficaram assim, ah, cemitério eu não vou, mas isso nós conseguimos aí com negociações, avançarmos nesse processo e hoje nós temos aí pelo menos quatro empresas interessadas em fazer esse trabalho aqui junto com a Prefeitura de Goiânia. Segundo o secretário, a ideia é que agora a limpeza dos quatro cemitérios públicos aqui da capital aconteça constantemente e não somente em datas comemorativas, como acontecia antes. Com isso, ele espera resolver boa parte dos problemas de manutenção, como o Mato Alto, por exemplo. Mas é preciso também que as famílias que são responsáveis pelos túmulos façam sua parte. Isso tem que ficar claro para a população, não é a Prefeitura, não são os nossos funcionários que violam o túmulo, é parte da população que, como você disse, entra aqui para objetivos os mais variados possíveis. Mas cabe à Prefeitura realmente fazer toda a proteção desse patrimônio individual que pertence ao cidadão. Segundo o secretário, a empresa que está fazendo a limpeza de todos os cemitérios da capital ainda está em fase de teste e precisa esperar o processo de licitação para fechar o contrato definitivo com a SEMAS. Antes, o trabalho era feito pela Comurg, um tipo de favor, já que não era dela a responsabilidade pela manutenção dos quatro cemitérios públicos de Goiânia. O Mato Alto, túmulos abertos e o vandalismo são problemas antigos dos cemitérios Parque, Santana, Vale da Paz e Jardim da Paz. Jocerlene enterrou o irmão no cemitério Parque na semana passada e ficou assustada com a situação que encontrou. Eu não queria realmente chegar aqui a um mês, a um ano, poder ver o osso do meu irmão ou do meu pai que está enterrado aqui, jogado no chão, exposto ao sol, ao céu, para quem seja que for. Segundo a SEMAS, existe um projeto que só precisa da autorização do prefeito para a construção de um muro com mais de três metros de altura no cemitério Parque, que também vai ter uma equipe de segurança 24 horas por dia. Eu creio que no próximo mês nós já iremos fazer o início dessas obras, que será também um grande marco da administração do prefeito Iris Rezende. Jocerlene espera que com a promessa da manutenção constante e mais segurança, de fato, as coisas mudem por aqui. Eu estou falando em nome de todas as pessoas, famílias que tenham alguém enterrado aqui, não só pelo meu irmão, pelo meu pai, mas de todos. Eu estou falando em nome de todas as pessoas, famílias que tenham alguém enterrado aqui, não só pelo meu pai, mas de todos. Eu estou falando em nome de todas as pessoas, famílias que tenham alguém enterrado aqui, não só pelo meu pai, mas de todos. Eu estou falando em nome de todas as pessoas, famílias que tenham alguém enterrado aqui, não só pelo meu pai, mas de todos.